É chegada a hora de chamar a Marisa Matias, a Cabeça Clista pelo Distrito de Porto. Boa noite, boa noite a todas e a todos. Sara, que lindo! Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, Luca, Argel, pela maravilhosa iniciação deste comício, com músicas tuas e que nós partilhamos. Obrigada por ter estado. E obrigada também ao Alexandre Alves Costa. E vocês vão perdoar-me de fazer um agradecimento especial. Mas é que quando eu tinha 25 anos fui grupo e do Alexandre Alves Costa. E, portanto, isto é uma história que nós temos de amor de há muitos anos, que já me leva metade da vida e, portanto, mas o Alexandre falou aqui de quando fui candidata à Câmara Municipal de Coimbra e, na altura, eu não era militante do Bloco de Esquerda, não era, mas estava de tal forma inspirada e apaixonada pelo programa político do Alexandre Alves Costa que me ofereci para tudo, desde colar mupis a fazer agenda de campanha, a imprimir programas e foi das melhores experiências que tive, das maiores aprendizagens. E, Alexandre, estamos não só aqui nesta casa linda que tu e o Sérgio projetaram para estar assim como está, mas também é para mim de coração a sério. Estar aqui contigo é, olha, a sério. Obrigada aos senhores. E permitam-me também, pela freguesia em que estamos hoje, relembrar que, no dia em que começou a pré-campanha eleitoral deste ano, foi o dia em que esta cidade decidiu dar o nome da Gisberta Alma Rua. E permitam-me relembrar porque estamos nesta freguesia onde a transfobia, a homofobia e o ódio fizeram viver um dos crimes mais horrendos. Mas também, agora, quando começou a campanha, com muito, muito tempo tardio e sem que a justiça seja feita, mas pelo menos a esperança foi reconhecida. Gisberta, o teu nome é uma rua. Mas eu hoje quero falar-vos de Gaza e do povo palestiniano. Quero falar-vos de Gaza e do povo palestiniano para que não se apague um genocídio também nas palavras. Há poucos dias, Edgar Morin dizia que não podemos deixar de falar, não podemos deixar de testemunhar. Não podemos. E por isso quero falar. Esta semana assistimos a uma agressão impensável operada pelo Estado de Israel. Usaram a fome como arma de guerra. Milhares de palestinianos famintos dirigiam-se a camiões de ajuda humanitária na noite escura do norte de Gaza e as forças militares israelitas dispararam numa violência sem nome possível porque é abjeta e é inimaginável. Foram mais cento e quatro mortos. Foram mais 760 feridos a juntar às mais de 30 mil vidas que já se perderam. As forças israelitas dispararam sobre pessoas desesperadas com fome na mesma zona, no mesmo sítio, onde nos poucos últimos dias morreram dez crianças com fome e com sede. E dispararam porque, segundo eles, estas pessoas que se concentravam à espera de comida constituíam uma ameaça. Se dúvidas houvessem, elas esbatem-se aqui. Genocídio, ocupação, limpeza étnica. Israel está a levar a cabo uma nova NACBA com a cumplicidade dos governos europeus. Há precisamente 14 anos eu entrava pela primeira vez em Gaza, no primeiro grupo que conseguiu romper o bloqueio total que tinha sido imposto por Israel. Entrei por Rafá, não só na primeira vez, mas das vezes que regressei, como aliás Alda Sousa quando lá esteve, não sei onde é que está Alda. Alda quando lá esteve, não tínhamos outra hipótese, entramos sempre por Rafá e pelo Egito. E na primeira vez lembro-me, porque me emocionei, eu também não sou uma pessoa muito difícil emocionada, mas pronto. Emocionei-me porque, lembro-me, estivemos quase 12 horas à espera no checkpoint para entrar e a primeira coisa que me ofereceram quando entrei foi o que o Alexandre me ofereceu agora, um cravo vermelho. Mal sabiam eles. E foi incrível, incrível. Mas Rafá é o sítio onde hoje estão mais de um milhão de pessoas deslocadas e a morrer à fome. Nós sabíamos na altura que o bloqueio total só poderia ser mesmo uma tragédia. Quando eu visitei pela primeira vez e as outras vezes, e quem lá esteve sabe tão bem como eu, em Gaza ainda era quase tudo destruição, prédios bombardeados, terrenos agrícolas contaminados, instituições só com meias paredes e a UNRWA, a Agência das Nações Unidas, a fazer o impossível para alimentar e educar as crianças daquele território, a maior parte delas crianças órfãs. A tragédia que nós sabíamos que ia ser o bloqueio total confirmou-se. E desde 7 de outubro vivemos esmagados pela total impunidade de um governo que não olha a meios para aniquilar um povo. Esmagados pela amargura desse povo que está a ser massacrado. Uma parte de Gaza já foi totalmente destruída. Sobram apenas os destroços e as vidas que ainda estão perdidas debaixo deles. As organizações internacionais dizem que são necessários 500 a 600 camiões de ajuda humanitária por dia. Israel deixa entrar 5 por dia e, em raros dias, 10. Estão mais de 2 mil camiões parados à entrada de Rafá e Israel diz que não podem entrar por questões de segurança. Os controlos de segurança que são feitos por Israel são os mesmos que estão a impedir que entrem serviços e materiais médicos porque, segundo eles, podem ter utilização dupla, civil e militar. Os controlos de segurança de Israel estão a impedir que entrem materiais para construir cozinhas que permitem cozinhar para as pessoas que têm fome porque as cozinhas precisam de ter facas e as facas podem ter duplo uso, incluindo militar. Os controlos de segurança de Israel estão a dizer que impedem as centenas de paletes de água da Oxfam, centenas não milhares, ou seja, da Oxfam que estão à porta de Gaza e não podem entrar para dar de beber a um povo com sede porque, imaginem, as paletes têm madeira e a madeira pode ser usada para fins militares. Mas é pior do que isto. Os controlos de segurança de Israel estão a bloquear a entrada de carregamentos e carregamentos de quê? De croissants com chocolate. E perguntam, podem as croissants com chocolate terem fins militares, ser usados para fins militares? Não. E porquê é que eles bloqueiam? Porque croissants com chocolate são luxo e não ajuda humanitária. Todos os dias recebo estas denúncias. Todos os dias. Da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Todos os dias. Que estão na fronteira a tentar organizar a distribuição destes bens. Pior, desde a sentença do Tribunal Penal Internacional, que declarou que o Estado de Israel teria de tomar medidas para evitar o genocídio, e o que é que foi feito, segundo as autoridades que estão encarregadas da ajuda humanitária a partir do Egito, desde a sentença do Tribunal de Haia, o Estado de Israel diminuiu a entrada de ajuda humanitária. Que nunca, nunca se confunda um regime colonial e sionista, como o do governo israelita, com o judaísmo. E que nunca se permita que as atrocidades e os crimes cometidos pelo regime sionista possam alimentar discursos antissemitas. Nunca. Aliás, temos a lição, temos a lição por todo o mundo, de judeus antissionistas, que têm estado na linha da frente da oposição ao genocídio, que querem acessar fogo imediato, e Alexandre, que nós esperamos que façam também eles, no país deles, a revolução que nós fizemos há quase 50 anos. Os governos europeus são cúmplices, sim. Perante toda a evidência trazida pelo Tribunal de Haia, só poderíamos esperar que os vários países estivessem associado à ação da África do Sul. Teríamos esperado isso do governo português. Perante os assassinatos indiscriminados com recursos a armas europeias, esperaríamos que os países europeus, uma voz firme a favor do embargo às armas para Israel. Sim, teríamos esperado isso também do governo português. Perante os discursos recorrentes em relação à solução de dois Estados, esperaríamos que os governos europeus, que são a maioria que ainda não reconhece o Estado da Palestina, reconhecesse o Estado da Palestina. Porque só se pode reconhecer uma solução de dois Estados se reconhecer os dois. Com um, são palavras ouvinte. E assim esperaríamos isso do governo português. Dito isto, esta semana no Parlamento Europeu foi aprovada finalmente uma resolução que apela acessar fogo imediato. Mas de fora dessa resolução ficou o embargo à venda de armas a Israel. Houve 400 deputados que retiraram do texto o embargo à venda de armas a Israel. E, portanto, estes 400 deputados e deputadas acham que os países europeus devem continuar a vender armas a Israel. É incompreensível para mim que nesses 400 deputados estejam os deputados portugueses do PS e do PSD. Incompreensível. Se quisermos ter uma ideia de como o mundo me levou, eu creio que isto que estamos a viver este massacre em Gaza é o melhor exemplo. Em 1982, Margaret Thatcher, sim, eu estou a falar de Margaret Thatcher, apoiante do Estado de Israel, ordenou o embargo à venda de armas para Israel na sequência da guerra contra o Líbano. Estão simples quanto isto, ela entendeu que se um povo soberano e um país estavam a ser invadidos por Israel, o Reino Unido não poderia fornecer armas. Nesse mesmo ano, outro insuspeito apoiante de Israel, Ronald Reagan, declarou que o governo de Israel estava a fazer ao Líbano, o que Israel estava a fazer ao Líbano era outro Holocausto. A palavra Holocausto foi usada por ele, não por mim, estou a citá-lo. E disse ele próprio, Ronald Reagan, que usou a palavra Holocausto liberadamente porque a imagem da guerra tinha passado a ser a fotografia de um bebê de sete meses sem braços em resultado dos bombardeamentos israelitas. Em Gaza, dizem-nos a nós, a Save the Children e a UNICEF, que desde 7 de outubro, em média, dez crianças por dia perderam uma ou as duas pernas. Dizem-nos mais que estas dez crianças por dia, a maior parte teve que ser operada sem anestesia. Nós temos as fotografias todas, temos os dados todos, temos o horror todo, mas os países e os governos democráticos europeus de 2024 são incapazes de tomar uma posição que seja sequer próxima de Thatcher e de Reagan em 82. São incapazes de se associar àquilo que são as reivindicações dos últimos meses de António Guterres. São incapazes, incapazes de se associarem a António Guterres e dizer que é preciso cessar fogo imediato. Nós sabemos, na Europa, no mundo e em Portugal também, as pessoas não têm abandonado o povo palestiniano, pelo contrário. Têm saído à rua, têm saído em várias cidades e têm mostrado total solidariedade e indignação pelo silêncio cúmplice em tantos países. E têm exigido, tal como nós exigimos, um cessar fogo imediato e incondicional. E é por isso que estou aqui a falar disto hoje. É porque, para além dos destinos de Portugal, é também o modo como nos relacionamos com o resto do mundo e como nos posicionamos em relação ao resto do mundo que está em causa nestas eleições. É por isso que é muito importante que haja uma maioria de esquerda. Mas não nos equivocamos. Dentro das esquerdas há posições diferentes e são também essas posições que justificam o voto no Bloco. Para nós, Bloco de Esquerda, nunca houve imperialismos bons e imperialismos maus. Para nós, Bloco de Esquerda, não é aceitável que se use o suposto direito de defesa como um biombo para o genocídio, como fizeram outras forças de esquerda. Por melhor que se fique na fotografia, nunca aceitaremos essa chantagem. não aceitamos. O Direito... O direito à autodeterminação de um povo, o direito a viver com dignidade no seu território, o direito ao fim da ocupação, não podem ser diluídos numa qualquer posição de circunstância. Senão, está literalmente tudo perdido. E por isso, quero terminar com duas coisas. A primeira é uma frase, a segunda é um poema. A frase é muito simples. Não em nosso nome, não em nome do nosso país. Nunca! O poema, o poema que peço já, desde já desculpa porque eu não sei recitar poesia, não sei porque é que me ponho nestas coisas, mas este poema é assim. Eu e a Alda Sousa trocamos muita informação sobre poetas palestinianos e poetas palestinianas. E achamos este poema lindo. Este poema está publicado num livro que não está traduzido em português, mas que a Maria Leonor Figueiredo fez o favor de traduzir e, portanto, também agradecemos. O poema é do Moçá Babu Toa e chama-se O que é um lar? O que é um lar? É a sombra das árvores no caminho para a escola, antes de serem arrancadas. É o retrato a preto e branco do casamento dos meus avós, antes de as paredes desmoronarem. É o tapete de oração do meu tio, onde dezenas de formigas dormiram em noites invernosas, antes de ser pilhado e posto num museu. É o forno onde a minha mãe cozia pão e assava frango, antes de uma bomba reduzir a nossa casa às cinzas. É o café onde vi jogos de futebol e briquei. O meu filho interrompe-me. Pode haver uma palavra de três letras que conter isso tudo? Obrigada. Aplausos